Meu irmão, o tempo chega pra todo mundo, né, velho? Já teve um dia que a gente teve cabelo, por exemplo, né? Pois é, né? Pois é. E pra quem trabalha com gogó? É, pois é. Esse é o mais complicado. A gente vai tomar uma pra falar sobre os vocalistas que perderam a voz. Nosso quinto lugar tem trazido muitos haters pros nossos vídeos. Será que dá pra adiviar? É, mas também trouxe muita gente nova, muita gente boa, né? Muitas visualizações, muitos inscritos. Quem será? Quinto lugar. João Bonjove, quinto lugar na nossa lista, tocou aqui recentemente. O que você tem contra o João Bonjove, rapaz? Eu não tenho nada contra o Bonjove. Absolutamente nada. Você tem que as pessoas comentam no canal dizendo que você tem. Ah, e detalhe aqui, eu não sou digno de usar a camisa do Bonjove. Tu me merece, tu me merece. Essa foi muito boa. Você não é digno de usar a camisa do Bonjove. E nessa camisa que você não merece usar a camisa, é muita revolta dessa galera. Mas olha, a gente não falou mal do Bonjove, da banda, em momento nenhum. Agora é um fato de que ele não tem mais a mesma voz. Aliás, de longe, né? Muito de longe. Ele tem sofrido muito pra cantar ao vivo e nesse show aqui, esses shows que estão acontecendo no Brasil, isso ficou muito claro. E bom, a idade chega pra todas, né? Pois é, está se chamando muita atenção a queda vertiginosa na qualidade vocal dele, né? Isso. Que simplesmente ele não aguenta mais, né? É, até ele falou em entrevistas e tal que anos 80, aquela loucura de show de fama do seu que, ninguém ligava pra voz, ninguém... Isso. Não é que não ligava pra voz, mas não tinha uma preocupação. É, não existia um cuidado, né? É, tipo, e os próprios empresários, gravadores, tipo, ó, tu tá uma máquina de fazer dinheiro, vai lá e canta, e te arromba. E quando tu tiver véio, a gente já vai ter ficado um milionário em cima de tu mesmo, né? Exato, exato. Mas enfim, John Bon Jovi, um grande cantor, mas... Uma grande banda, a gente gosta bastante do Bon Jovi. Mas tá... É, infelizmente. A idade chega até pros deuses, né? O deus do metal. O deus do metal, o deus vivo do metal, o Rob Halford, Judas Priest, que coisa, né? É, agora veja, Halford, ele canta bem ainda, ele canta bem. Sim, sim. É porque assim, a gente desperdeu a voz, mas ele não faz o que o Rob Halford, o que o Rob Halford lá dos anos 70 e 80 fazia. Até os anos 90, começo dos anos 2000, não faz tanto tempo não. Se você pegar aquela turnê ali do Painkiller ainda e tal, até o trabalho solo dele, o Fight, o... A banda Halford também, ele detonava ao vivo. E, detalhe, ele baixou o tom, né? Mas assim, ele simplesmente baixou o tom e beleza, agora o Halford é isso aqui. Diamonds and Rusty, quando ele canta, né? É, antigamente era o tom lá em cima e tal, Diamonds and Rusty, toco, botar agora pra cantar, canta mesmo, canta a música, faz a música, executa a música, mas não toma mais baixo, mas fica do caralho. Fica. Ele não perdeu a voz, perdeu entre aspas, né? Ele canta bem diferente. É, e várias... Isso fica muito na cara nos shows, principalmente. Tem muita música que, por exemplo, quando chega o refrão, ele canta a oitava baixo. Fica estranho, por exemplo, eu tava vendo outro dia, All Guns Blazing, que é uma música do Painkiller, que no refrão é All Guns, All Guns Blazing, e aí ao vivo ele tá cantando All Guns, All... Fica estranho, né? Fica muito estranho, mas fazer o quê, né? A galera tem muito crédito, né? E detalhe, mesmo assim, fez o melhor álbum de 2018, na minha opinião, foi o Firepower. Sim. Fuderoso. Então, um... Perdeu o que ele era antigamente, mas continua o Deus do Metal. Continua sendo o Grande Metal e vamos pra próxima. Se o Ozzy Osbourne já teve voz, a galera vai dar em mim. Como assim o Ozzy? Ozzy perdeu o quê pra ver que tá nessa lista aqui? Ah, meu Deus. De perdeu a voz. Ó, Ozzy Osbourne, ele tá inclusive no vídeo que a gente fala das melhores vozes ruins do Metal. É verdade. Que a gente não fala mal de Ozzy, são vozes estranhas que deram certo, mas não são aqueles exemplos de vozes lindas e maravilhosas, cheiai com técnica apuradíssima, né? São vozes estranhas que deram certo. É, um showman carismático. É, exato, exato. A gente já contou essa historinha aqui, ele entrou no sábado porque ele tinha o equipamento. É, não foi por, ó, vamos fazer um concurso de vocalistas e ele entrou, né? Isso, isso. Ele, quem é que tem o equipamento? Eu tenho o próprio, entrou. Não, e a própria Sharon já contou isso, que ele muitas vezes se sentiu menor que os outros, né? É, ele tinha um complexo de inferioridade porque ele tava com músicos fodas e ele não se sentia foda. É verdade, é verdade. Mas, é, mesmo assim, Ozzy, ele é um grande rockstar, né? Ele tem seus méritos pra ter chegado onde chegou, mas mesmo assim, mesmo com limitação, quando a idade avançou e avançou e avançou, praticamente, né, game over. É, game over. Ele tá encerrando a carreira, inclusive. Tá. É, e assim, ele já não tinha essa voz toda, né? Basicamente é isso, ele já não tinha essa voz toda, sempre foi um cara muito carismático, um frontman espetacular, mas nunca teve uma grande voz e agora, depois de velho. Pois é, eu acho que ele tá encerrando bem a carreira, ele tem que encerrar mesmo, tá encerrando bem, e tem, e o legado dele fica aí pra, pra os anais do rock and roll. Exatamente. Sebastián Barr, ex-Skid Row, uma das vozes mais potentes do hard rock e do heavy metal dos anos 90. E talvez um dos maiores galãs do Metal Farofa, né? Pois é, pois é, pois é, tinha todo um sex appeal ali. Androginia também, né? É, pois é, eu olhava umas fotos assim, dizia assim. É, o homem, a mulher e tal, dependendo do ângulo da foto. É, tinha gente que dizia, ah, tanto faz, né? Eu pego, né? Mas, enfim, ele, ele hoje, ele hoje tá parecendo, se ele parecia uma mulher antigamente, hoje tá parecendo uma senhora, olha a foto dele aqui hoje, e, assim, a voz dele não é que esteja ruim hoje. Não, no estúdio ele se vira bem. É, no estúdio ele se vira bem. O problema é quando chega ao vivo, ao vivo, já aquele apresentador de televisão sempre falou, né? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco meu! Pois é. Aí, quando chega ao vivo, que é a hora da verdade, não tem muito como você mascarar as coisas, né? Aí, tipo... Eu não acho ele um des... Hoje em dia, eu não acho ele um desastre total, mas é como... não chega nem perto do livro de quem era. Não, não, não. É tipo, você... É aquela vibe de que... de que você já sabe que o cara tá detonado, você vai pra... aquela nostalgia, né? Pô, eu quero relembrar a música do Skid Row, eu quero ver o cara, não sei o quê. O cara já fez um cover maravilhoso de Children of the Damned, né? Do Iron Maiden. Os próprios trabalhos com o Skid Row ali, o Slave to the Grind, né? Uhum. E as baladas também, e na Dark No Room, Quicks and Jesus e outras ali. O cara tinha uma voz espetacular, mas hoje mesmo... É, eu acho que a vibe é meio... o que algumas pessoas comentaram nos nossos vídeos de Bon Jovi, nos nossos vídeos de Bon Jovi, foi o seguinte... Ah, eu sei que a voz do cara tá detonada, mas eu curto as músicas, curto o cara... Aí... É por aí, entendeu? É, claro, lógico. É por aí. Então... Então... Pois é, então... Quem diria que a maior banda do mundo dos anos 90, o front man dessa banda, ia virar o Mickey Mouse hoje? O Mickey... Ele tá com a voz do Mickey, velho. Tá foda. Tá foda. Claro, você ouve uns shows ao vivo, você detona e tal, mas você para, assim, aquele... Aquele drive, aquele efeito que ele coloca, que era direto lá no começo dos anos 90. É... Perdeu-se e ficou Mickey Mouse. E compara... Ficou... Ficou... Compara... Tem vídeo comparando no YouTube, comparando ele com o Mickey Mouse. É a mesma voz, bicho. É a mesma voz. Ele... Dublador do Mickey aí, total. É... Mas ele não estaria nessa lista se ele, de repente, tivesse se aposentado do Guns e tivesse cantando só no ACDC. Aham. Porque no ACDC ele mandou bem. Foi, foi. No ACDC ele mandou bem. A voz dele hoje é voz pra ACDC. É... Ele fez uns shows do... 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 Do Guns também que eu gostei, mas assim, não... É... Não é... Não é... Não é frequente. Não, é uma coisa esporádica. É um negócio esporádico. É... Todos os planetas se alinham, as constelações e tal, aí pá, dá aquela noite e vai. Mas, em geral, o negócio tá feio. Agora veja. O... O Disch é controverso, o Chinese Democracy. Sim. Mas ele fez ali coisas que ele podia fazer com a voz. E eu gosto do Chinese Democracy. Você gosta do Chinese Democracy? Eu gosto e, tipo, ele... Algumas músicas ele baixou o tom e a voz dele grave é muito boa. Sim. Você vê Don't Cry, a parte grave. É muito boa. E ele faz isso hoje sem problema. Uhum. O problema dele hoje é o agudo e o drive. É... É o drive. É o drive. Todos esses que a gente falou... Todos esses que a gente falou, o problema é o agudo. Né? Você vê João Bon Jovi... E o drive. E o drive. E o drive é excellent. João Bon Jovi pra cantar Always. É... Robbie Ralka pra cantar... Não precisa nem falar... Pen Killer. Eu nem ia falar dela, mas tem outras. Mas... Vai lá. Né? Sebastiandá. É... Todos eles tem problema hoje com agudo. E não... Axl Rose não foge a regra. Pois é. E por isso... Por ele ter sido o grande fenômeno do mundo dos anos 90. Ele tá aqui no nosso primeiro lugar. Mas ele é um cara foda. Guns N' Roses. Puta que pariu, né? Não precisa nem falar de Guns N' Roses. Mas... Veja bem. Nem todo mundo que era dos anos 80, anos 90... Ou até mais pra trás, 70, né? É... Tem gente... Nem todo mundo se perdeu, perdeu a voz não, né? Tem gente que tá cantando até melhor hoje. É mesmo? Quem? Não diga. Semana que vem você assiste a continuação com 5 vocalistas que mantiveram ou até melhoraram a sua voz. É isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e tchau. Tchau, tchau.